Oi gente, meio dia e 16, um beijo meu amigo, minha amiga de casa, que eu fiz uma grande amizade todo esse tempo que eu tô aqui no SBT e você, que me manda beijinho, que me manda recadinho todos os dias, muito obrigada, vai lá, como o Marcelo falou, dá um abraço bem grande no seu amigo, na sua amiga nesse dia gostoso e ó, um abraço pra você meu, da Mira Filizola, que me acompanha todos os dias, viu, essa amizade não tem preço. Uma excelente tarde pra você e hoje a gente vai falar de moda gestante aqui no programa. Olha só, você que tá gravidinha aí, que tá esperando o seu melhor amigo, a sua melhor amiguinha ou conhece alguém que tá grávida, então já pode ligar lá e avisar que hoje a gente vai falar de roupinhas pra gravidez, durante a gravidez. Ó, a gente sabe, né, que durante a gravidez a mulher fica muito mais bonita, não é verdade? A explosão dos hormônios da gravidez também deixa o cabelo da grávida muito mais bonito, mais volumoso, a pele fica mais macia, as curvas do corpo ficam suaves, no entanto, é inevitável pensar desde o início dessa mudança toda nas roupas, né, gente? Não é fácil lidar com as peças que não servem mais, que começam a apertar, que ficam desconfortáveis, ainda mais quando no finalzinho, né, a própria gravidez deixa o dia a dia bem mais difícil e cansativo. Mas como escolher a roupa, o que usar? Muitas vezes elas são caríssimas e não dá pra você comprar uma roupa nova todos os dias, porque a barriga não para de crescer, né? E como se manter uma mamãe estilosa, bonita, confortável e atualizada na moda? Tudo isso é uma questão de adaptação, por isso, hoje você vai conferir as dicas aqui no programa que vão te ajudar, ajudar a sua amiga que tá grávida aí a ficar bonita durante a gravidez toda e depois confortável na hora de amamentar o bebezinho, tá bom? Mas antes, tem muitos prêmios chegando pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Você já comprou seu Saúde Cap? Então vai lá, ó, primeiro prêmio 5 mil reais, o segundo 10 mil, o terceiro 15 mil e no quarto 300 mil reais. Tem os dinos da sorte que estão demais, com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei, é só você correr lá, ainda dá tempo, compra o seu certificado de contribuição, que é esse daqui, ele custa 15 reais e depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 23, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos, então você concorre a tudo isso e ainda ajuda muita gente que tá precisando. Agora vamos lá? Minha convidada já tá aqui comigo, é a Patrícia Ribeiro, ela é jornalista, consultora de moda e agora mamãe do Tel, que é a coisa mais deliciosa desse mundo. Tudo bom, Pathy? Tudo bom, Mira, prazer. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui, tava com saudade. Eu também tava. Feliz dia do amigo. Eu te dei umas férias, vamos falar assim, te dei umas férias merecidas. Pra eu cuidar do Tel. Pra você cuidar do Tel, cuidar de você nessa gravidez incrível que você teve, esperada, deliciosa e abençoada, né, Pathy? Sim, muito planejada, muito planejada e desejada. Com certeza. E a gente, o Tel é a coisa mais linda do mundo. Ele tá agora com quantos meses? Dez meses hoje. Dez meses hoje. Ai, que gostoso, né? Aliás, estamos assistindo. Ah, Tel! A mamãe na televisão, Tel. Que gostoso, né, gente? Quem é mamãe sabe que a gente enche o filho da gente de mimo, bebezinho melhor ainda. E quando a gravidez é planejada, a esperada, a gente sabe o quanto a gente curte cada momento. Quando ela não é planejada, a gente tem, ó, é que correr e ao mesmo tempo curtir tudo isso, né? Quando as mulheres não conversam comigo, puxa, Miriam, eu não tava esperando essa gravidez, mas agora eu tô amando, né? E eu quero saber um pouquinho disso tudo, Pathy, pra mostrar pra quem tá em casa o porquê que você tá aqui, né? Quando você planejou toda essa sua gravidez e tudo mais, você descobriu que tava grávida, você como consultora de moda, uma das suas preocupações foi como se vestir. Isso, porque você sempre se vestiu muito bem, sempre me deu muitos tutoriais de como eu deveria me vestir no programa, inclusive quando a gente começou. E aí, o que que você pensou? Puxa, e agora? Agora chegou a minha vez, né? Minha barriga vai crescer, você sempre foi muito magrinha, sempre muito em forma. Minha barriga vai crescer e o que que eu vou fazer agora pra permanecer aí sempre estilosa? Olha, por mais que tenha sido planejado, o início é aquele baque, né? Você tem aquele susto, aquele misto de alegria, como você disse, com os hormônios, a explosão de hormônios. Então, assim, no início eu fiquei bastante confusa com relação a me vestir e eu não me achava bonita. Sempre achava assim, nossa, eu tô inchada. Porque no início a mulher, ela tá grávida, mas assim, não tem aquela barriga. Verdade. Então, as pessoas... Olha lá, já tem foto no ar, já. As pessoas antes da minha barriga achavam assim, a Patrícia está gorda, não está grávida. Ai, é, fica aquela barriga meio barriguinha de gordinhas, perde a cintura, né? Exatamente, é o que primeiro perde, né? É, verdade. E então, assim, no início foi bastante difícil, né? Porque eu era muito magra e foi difícil me adaptar, né? Mas depois a gente, a barriguinha vai crescendo, aos cinco meses você já começa a curtir e mostrar. E eu tava de seis, sete meses. Olha, que linda! Esse vestido ficou lindo, hein? A minha mãe que fez, quero mandar um beijo pra ela. Não! Ah, não! Minha mãe que fez um vestido bem... Nada como quem sabe, né? Bem floral, né? E bem fluido, bem leve pra quem tá grávida, pra não incomodar. E uma coisa que as grávidas gostam de usar e devem é a faixa na cintura, né? Olha lá! Porque marca a barriga... Logo abaixo do seio. Isso, logo abaixo do seio tem uma costura e você pode adornar com cinto, com faixa, com laço, né? A minha, essa noite aí era um jantar, né? Noturno, uma coisa bem festiva e eu achei bacana. Esse look aí foi em julho. A foto anterior, será que dá pra pôr de novo? Porque eu acabei não reparando em você. Ah, e você tava de jeans, né? A gente vai falar muito do jeans aqui hoje durante o programa. Porque, por exemplo, na época que eu engravidei, era impossível uma grávida usar jeans. Não tinha. Quem tinha dinheiro pra comprar uma calça jeans durante a gravidez era só rico, Patrícia. Imagino. Sério, há 17 anos, ou você customizava, mandava na costureira ou comprava um calça jeans por mês. Sim. Aqui, você tá de jeans, olha só que graça, lindo, dobradinho, super moderno e com barrigão. É, é que hoje, há mais ou menos uns 10 anos, a moda gestante, ela evoluiu muito. Muito. Muito mesmo. Antes, as mulheres ficavam grávidas e elas tinham que fazer o quê? Comprar um número a mais. Ai, é. Então, ficava... Horrível. Na verdade, não era modelo nem plus size. Porque não tinha essa modelagem bacana, né? Então, você ficava uma coisa disforme, uma coisa desestruturada. Hoje, não. Hoje, tem o jeans pra grávida, a modelagem acompanha o crescimento da barriga e você pode continuar com o estilo, você pode continuar com o charme e você pode reparar que não tem nada a mais, não tem nada sobrando a não ser a barriga. Não, exatamente. Na minha época, era só calça de elástico. Ficava aquele saco, sabe? Imagino. Só roupa de ginástica. Era um saco amarrado. É. Eu tô com uma terceira peça, que é o blazer, que você pode reparar na maioria das minhas fotos, uma terceira peça, ela é uma chave pra quem tá grávida. Você pode usar um maxi colete, você pode usar um colete jeans, você pode usar um blazer mesmo, tá? Sempre a terceira peça é interessante pra quem tá grávida. Ela aumenta, ela alonga a silhueta, né? Isso avisa um pouco as formas. Olha só, uma boa dica aí, hein, gente? Sem falar que depois você pode usar essa peça, né? Ninguém vai comprar uma peça pra descartar depois. É, e é uma peça que não interfere, a barriga não interfere nela, né? Não. Perfeito. Vamos ver mais foto da Patrícia, então. Uau! Que charme! Isso é um vestido noite, né, de seda, uma seda bem fria, bem fininha. É um vestido gestante, tá? Esse aí eu ganhei de uma marca de São Paulo, muito bacana. E tem a terceira peça novamente, ó. É um casaquinho de lã fininha, né? Meia calça preta, mulher grávida deve abusar. Porque a gente não gosta de usar no comprimento, né, das roupas curtas. Então, a meia calça, ela disfarça qualquer celulite que possa aparecer ali e tal, e alonga. Fazinho, né? Que às vezes pode aparecer nessa fase. Isso. E aí tem uma faixa bem abaixo da cintura, não sei se dá pra ver na foto, um laço preto. Um laço preto. Isso. E depois, esse vestido eu mandei numa costureira e reformei. Ah! Hoje eu uso ele. Por que que acontece? Ele é soltinho. Ele é solto. E ele é do meu tamanho. Entendi. É por isso que, às vezes, a gente acha assim, tô grávida, vou comprar uma... Uso P. Vou comprar uma roupa M. Não, você vai comprar uma roupa P. Se você for comprar uma moda gestante, você vai comprar roupa P ainda. A menos que você engorde... É uma P gestante. Uma P gestante. A menos que você engorde 30, 40 quilos, né? Entendi. Que não é recomendado e nem saudável. Mas se você engordar o básico, que são de 10 a 14 quilos, uma P gestante é o seu número. Que graça. Olha, linda, 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 linda. Muito charmosa. Ok. Pode passar. Olha aí, de novo. É. Eu abusei. Abusei da terceira peça. Essa é uma bata própria pra gestante também. É de uma marca muito boa porque acompanha a modelagem do corpo. Hoje eu apertei essa bata e uso. Uso, inclusive, pra amamentação porque ela tem abotoamento frontal. Muito bom. Ela é de seda. Aí eu usei com o sobretudo de renda. Dá um charme, né? E você não fica naquela mesmice só de bata, só de bata, né? Você pode dar uma... Colares eu abusei muito porque o nosso colo fica muito bonito na gravidez. Fica. Fica o seio, fica lindo, né? Pra quem gosta de silicone... Opa! A medida certa, gente. Gente, ó, você pensa em ter silicone, a medida certa é quando você tá grávida. É ali, eu acho que é o tamanho do seio ideal. É verdade. Aí eu já tava de nove meses. Uau! Então, eu já tava bastante inchada. Então, o que eu usei? Eu usei uma saia preta, meia preta pra disfarçar. E o sapato, o calçado de bico fino pra dar uma alongada. Então, a gente disfarça como pode. Olha lá, gente. Aí, pra não ficar todo... Grávida também não tem que usar só preto. Então, eu quebrei com o off-white e coloquei a renda pra dar uma escapada, né? Foi linda. Do preto. Linda, linda, linda. Adorei. Pode passar, por favor? E aí, o ensaio. Esse é do meu ensaio. Que coisa linda. Tem muita grávida que não quer mostrar a barriga no ensaio, né? O que você acha disso, Paty? Ali eu vi que você abusou, né? Muitas das suas fotos estão com a barriga de fora. Sim. Olha, eu acho que tem que fazer o que você sente, como você se sentir à vontade. Eu não mostrava a minha barriga, assim, ao luz do dia, tal, normalmente. Mas no ensaio dá pra você mostrar. Eu tive a marca da linha, né? Aquela linha escura que fica na barriga, que a maioria das mães tem, adquirem, né? De hormônio. Mas na foto dá pra você tirar. Então, eu tirei essa linha, mas eu adorei, porque, assim, eu procurei fazer um ensaio de fadas e princesas, porque eu fiquei pensando, assim, que, na verdade, eu não poderia usar isso em outra ocasião. Aham, não, tá certo. Ficou lindo. Então, eu levei cachorro, levei marido e foi muito divertido esse ensaio. Linda, linda. É da Regiane Pavon. Adorei. Muito, muito bonitas mesmo. Então, é isso, gente. Você tem que fazer, realmente, o que você tem dentro do teu sonho, né? Sim, sim. Adorei. E, olha, no próximo bloco, a gente vai ver como você pode usar a calça jeans, quais são aí os truques, né? E também outros modelos que você pode adquirir, que você pode usar na gravidez, depois na amamentação e depois você não vai perder esse look. Ah, não, Miriam, mas daí eu vou gastar uma grana durante a minha gravidez e depois, ó, nunca mais vou ver esse look, eu quero ter um filho só ou então vou ter que guardar pra próxima gravidez. Não, você vai poder usar ele depois sem a sua barriguinha. Gostou da ideia, né? Então, não sai daí. Mas antes eu quero te mostrar, ó, que tal aproveitar o fim de semana com a garotada que tá de férias aí, quer ganhar ingressos para o Smile Park? Então, envia agora o seu nome e cidade pro nosso WhatsApp, que é o 17996197821. 2 pessoas vão ganhar 4 ingressinhos, ó. Cada ingressinho desse aqui não é ingresso, cada um desse aqui vale pra brincar em uma atração. Então, eu vou dividir ao meio e vou dar 4 pra cada pessoa que estiver assistindo agora o SBT e você, ok? É o 17, tá bom? O nosso prefixo aqui não é 18, tá bom? 18 é de uma outra pessoa que tá recebendo os nossos WhatsApps aqui, né? É a Sueli. A Sueli ficou famosa, né? Sueli, um beijo pra você. Obrigada, Sueli, por ter avisado a gente, tá? Nosso WhatsApp é o 17 que a gente é aqui de São José do Rio Preto. Tá bom, galera? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos e essa é pra você que acha que essa fase de pagar aluguel já deu na sua vida. É hora de mudar tudo. Então, fica ligado que tá vindo aí uma novidade que vai te interessar muito. É o Parque Rio Paraná, mais um super lançamento da MRV aqui em São José do Rio Preto. E olha, são ótimos apartamentos de dois dormitórios e área de lazer em condomínio fechado. Tudo isso numa excelente localização ali na região do Jardim Planalto, a poucos minutos do Shopping Cidade Norte. E como a MRV acaba de autorizar a abertura da fase de pré-lançamento, se eu fosse você, corria lá agora e se cadastrava. Porque assim dá pra garantir os super descontos de até 42 mil reais do Minha Casa Minha Vida e outras condições pra lá de especiais. Então, não perca essa chance de jeito nenhum. Acesse agora mrv.com.br ou ligue pra mais informações no 4004-9000. 4004-9000 MRV. É agora a hora, hein? Aproveite. Agora, pra você que tá gravidinha, vamos voltar no nosso assunto, e quer ficar na moda, que nem a Patrícia mostrou as fotos aqui, mas você quer ter conforto, a gente foi numa super loja e vai te dar várias dicas. A Tati foi até lá, conferiu os looks de perto pras gravidinhas. E olha, gente, tem muita novidade. Veja. Quando as mulheres estão grávidas, eu acredito que a preocupação seja só uma. Que roupa eu vou usar? Aí você fala, mas você não tá grávida, Tati. Não estou mesmo, mas a Vanessa está. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Tudo jóia. A Vanessa está esperando a Manuela de oito meses. Isso mesmo. Conta, é verdade, roupa é uma dificuldade? Nossa, muito. Principalmente na parte da calça, que aperta muito, né? Então tem que ter o elástico. Sempre você tem que estar ajustando alguma coisinha ou outra. E a blusa também, né? Porque aumenta tudo. Verdade. E você quer continuar andando sempre elegante, não é? Com certeza, né? Sempre na moda. Por isso nós chegamos aqui em uma loja que vende roupas para gestantes. Nós vamos entrar e você vai escolher alguns looks, pode ser? Claro. Vamos acompanhar um dia de compras da Vanessa. Vamos comigo. Olá, tudo bem, Mayra? Essa é a Vanessa. Tudo bem? Essa é Mayra. Tudo bem, Mayra? Tudo bem. Mayra, explica pra mim. Você tem roupas próprias para as gestantes? Só para as gestantes. Desde calças, batas, vestidos. Tudo que a gestante precisa pra usar durante a gravidez, tudo. Beleza. Isso é tudo que minha gestante quer ouvir. Nossa, e como? Ela estava comentando sobre calças que têm uma dificuldade, vestidos. E a gente queria mostrar alguns looks pra ela. Você pode apresentar esses looks pra gente? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Olha que linda. Essa cor da uma iluminada, né? Uma camisa clássica de gestante com botões. E todas as festas de grávida são maiores na frente. Então a tendência, ela nunca vai empinar. Ela sempre vai usar do começo ao fim da gestação. Ela não perde a peça. E depois dá pra amamentar. Então ela pode usar durante a gestação, quando estiver amamentando e depois também, se quiser? Após ela usa também. Não tem problema nenhum. E o shorts, é um shorts já da coleção de primavera-verão. Então essa cor combina com tudo. Mostra o detalhe pra gente do cos. Ele tem o cos mais larguinho e o elástico atrás vai esticar ele na frente. Então ele não vai apertar de jeito nenhum a barriga dela. Bom, nosso segundo look já está aqui. É algo mais confortável, principalmente pra essas temperaturas mais fresquinhas aqui de Rio Preto? Sim. É uma blusa outono-inverno com manguinha. E ela fica super elegante porque ela dá cintura e ela tem um decote funcional pra amamentar. Então ela pode usar a gravidez toda e depois ela usa pra amamentar. E olha que linda que fica. Ela tem caimento, o tecido tem caimento. Então ele se adequa ao corpo da grávida, dando elegância pra ela. Extremamente elegante. E tem também a calça jeans, que é o terror de muitas grávidas. É o terror, mas depois que elas descobrem que existe uma calça própria pra elas, elas acham o máximo. E ela tem elastano. Olha esse cos. Então ele é bem molinho, ele se adequa ao corpo e a gestante consegue usar a gravidez toda. Ele não machuca a barriga, não foi feita nenhuma adaptação. Ele fica confortável. Ele fica confortável os nove meses e até após. Porque depois que ela tem o bebê, ela fica inchadinha. Então ela consegue usar ainda a calça depois da gestação. E quem disse que uma grávida de oito meses, como a Vanessa, não pode colocar um pretinho básico, não é verdade, Mayra? Não, esse aqui passou de básico, já não é mais básico. Ele tem um elastano, então permite que ela use até o final. E depois também dá pra usar, porque ele é no viés, então ela tem essa possibilidade. Então ele tem super caimento e é super confortável, né? As grávidas hoje, elas estão usando mais esses looks, assim, festa, mais justinhos pra mostrar a barriga. E é possível usar sim. E devem usar? Devem, por que não? Fica lindo, elegante. Lógico, de acordo com o estilo de cada pessoa. Mas ela tá pronta pra ir num evento, num jantar. Se tiver friozinho, ela pode pôr uma meia calça e tá arrumada. Isso aí, linda, linda, linda. Obrigada, viu? Um beijo pra todas vocês aí que gravaram com a gente. E, Pati, como fala uma coisa, qual é realmente a maior preocupação? Essa aí, a noite, é o look pra noite, que é o mais difícil de encontrar? Isso, look pra noite, look pra festa, look pra casamento, então... Nossa! É uma dor de cabeça. Eu acho que a gente nunca viveu tanto uma época como uma... Acho que uma ostentação da barriga. Então, hoje, as grávidas... Não sei se antigamente não era assim, mas eu acho que hoje é mais. A gente tem muito orgulho da nossa barriga, a gente quer exibi-la. A gente quer mostrar as novas formas do nosso corpo, né? As formas atuais dele, porque depois ele muda. Então, isso é muito bacana. Então, pra isso, a gente tem que realmente procurar roupas mais bonitas, se sentir bonita, porque já é uma fase que um dia você acorda bonita, outro dia você acorda se achando feia. Então, você tem que usar roupas melhores e a preocupação é o conforto, acima de tudo, a modelagem não pode apertar, a modelagem tem que ficar um pouco larguinha pra até você ter o bebê, né? Porque nos dias que você vai ganhar o bebê, a grávida incha muito. Então, a roupa tem que acompanhar. E a beleza, a gente não pode esquecer, né? Que tem que ter uma beleza, um conforto, a maciez do tecido, né? Tudo isso influi. E claro que cada grávida tem o seu estilo, né, gente? Não tem jeito. Tem umas que gostam mais de estilo social e tal, e tem outras que já gostam de uma coisa mais largadinha, já gostam de usar um moletom, uma camiseta e tudo vale, né? Vale. Patrícia, não tem jeito. Eu acho que ela deve permanecer no seu estilo próprio, eu acho que ela não deve mudar. Mas eu acho que hormonalmente isso acaba mudando. Eu gostava mais de roupas mais arrumadinhas. Mas tinha vezes que eu queria usar uma roupa com cara de mãe. Então, acho que isso influencia muito. Os nossos hormônios influenciam na forma como a gente vai se vestir durante a gravidez. Eu acho que basicamente é isso. Legal. E o que você dá de dica pra grávida que tá em casa e que pode pensar já na questão econômica do negócio, né? Porque não adianta a gente comprar uma roupa bonita, cara, tudo bem, pra uma festa, pra alguma coisa, talvez você tenha que fazer um investimento que você vai usar só aquela data e depois não consegue mais. Mas alguma dica que você consiga usar na gravidez, depois usar na amamentação, como que ela consegue pensar mais lá na frente? E que depois, como você disse, aquela sua batinha branca, por exemplo. Você usou na gravidez, depois você usou ela na amamentação, porque ela tem o botãozinho pra depois você abrir pra tirar o seio. E depois você pode ajustá-la e usar ela hoje se você quiser. Sim. Como que a mamãe grávida consegue pensar nisso em várias peças de roupa pra ela conseguir fazer um investimento um pouco mais duradouro aí? Primeiro, ela tem que comprar roupas que ela usaria não estando grávida. Então, eu usaria isso grávida e não grávida. Porque aí você permanece com aquela roupa, somente apertando, você tem novamente o seu manequim. E como você disse, o abotoamento, a abertura frontal é fundamental pra quem quer amamentar. Você vai usar essa decote V, você vai usar depois da gravidez. Vale a pena você investir numa roupa de gestante lá pelo oitavo mês? Porque aí você já tem uma ideia de como vai o seu corpo, ele vai aumentar um pouquinho mais. E no pós você também vai usar. A Mayra, ela bem disse no VT, que a gente torce o nariz um pouco pra essas calças, por exemplo. Mas quando a gente compra uma calça de gestante, a gente veste e vê o conforto que é, você não tira. No pós-operatório, no pós-parto, você usa muito essas peças. Porque coloque ainda tá grandinha, se tá inchadinha, se tá ali às vezes com a cicatriz, né? Você não quer nada que te incomode, né? E um outro investimento bacana é a terceira peça. Como eu disse no primeiro bloco, você investir em um blazer que você vai usar depois. É um coringa, né? É um coringa. Um maxi colete, uma... Deixa eu ver, um kimono, por exemplo. Tá, legal. Um kimono de renda, que você vê que vai usar depois. Só dá um charme, né? Pra barriga, você pode usar com uma regata justa. Que você também vai usar depois, na pós-gravidez. Ah, em grávida tudo fica lindo, né, gente? E ó, e as famosas então, hein? Ai, ai, ai. Vamos dar uma olhada nos looks estilosos que as famosas usam durante a gravidez. Pra gente se inspirar também. A primeira delas é a Carol Castro. Gente, que gracinha, né? Que ela tá grávida. E você repara que ela tá de branco, mas ela tá com uma terceira peça escura. Olha lá, que nem você falou, exatamente. Suaviza, olha, grávida, ela deve investir em roupas com mangas. Hum! Porque o nosso braço, ele fica também inchado, né? Fica. Na gravidez. Então, você suaviza, olha. E ela mostrou o que ela queria mostrar. A barriga, o colo, né? Que tá bem bonito. Sim. E as curvas do quadril, né? Que ficam mais acentuadas na gravidez. E ó, colocou uma botona. Colocou uma over aí, né? Uma over aí, é. Tá super linda. Se a grávida não tem problema nenhum com salto, ela pode usar. Tranquila. Linda, linda. Muito bem. Pode passar. A Thaís Friçosa. A Thaís. Ela tá tão diferente, eu achei. Mudou o rosto, né? É verdade. Eu quase nem reconheci. Eu olhei e falei, nossa, é a Anitta. Mas a Anitta não tá grávida, gente. É verdade. Olha como ela mudou. A Thaís, ela tá com uma roupa de festa, olha. Olha lá, que roupa. É, se você comprar uma roupa de festa, ela tá com uma roupa justa. Então, no pós-parto, depois da gravidez, ela consegue, em uma costureira boa, claro, né? Uma profissional experiente, apertar esse vestido adequar para o corpo dela. Por quê? Porque ele já é uma modelagem justa, não é uma bata, ele provavelmente não tem costura ali embaixo dos seios, né? Nem parece ser um vestido gestante, né, Patrícia? É que hoje tá se usando, é aquilo que eu disse. Tá meio que, né, tudo junto. Hoje é a ostentação da barriga, né? É. A gente gosta de usar roupas coladas ao corpo. Olha que linda, gente. Muito bonita. E olha a manguinha. É, e olha o seio, com bem amostra, ficou lindo. É um decote que valoriza, né? Show. Vamos nos inspirar. Agora, a Juliana Alves. Ai, olha lá. Olha, essa tá linda e é pra aquela grávida que gosta... Eu fui uma grávida sempre... Não, fui antes, né, de engravidar, eu gostava muito de roupas curtinhas. E engravidando, eu passei a usar um pouco mais comprida, porque a celulite acentua, né? E você quer, assim, atenuar um pouco, não mostrar tanto. E ela tá com uma roupa curta, mas não é tão exagerada. Não. Dá pra usar. E com a blusa fica bonita, assim. Isso, com a blusa, uma bata, né? Gracinha, né? Olha lá, com cinto. E super moderninho, né? Lindo. As formas geométricas, elas ajudam muito nessa silhueta. Uma graça. Olha, linda, linda. Colorido. Muito bonito. Pode abusar das estampas. Deve. Andressa Suíta. Linda. Essa tá muito linda, grávida também, né? Vestido soltinho, ó. Sim. E escuro, né? Você pode... Ele se vestido, ele deve ser de uma malha, bem confortável. É. Malha é tudo, né? Porque a nossa pele, ela já tá esticando a barriga. É complicado você usar uma roupa que não tenha um conforto bacana. Se falando de tecido, né? Uma roupa que pinica, que coça, é muito ruim. E olha lá, manga comprida também. Manga comprida. Ele é bem curtinho ali na frente. E ela pôs a bota também. Ouve também. Olha lá. As grávidas no botão, gente. Tá muito bonita. Linda. Ok. Ah, gente. Essa não vale quase, né? Essa não vale. Só ela e mais algumas, né? Podem usar isso. Ah, olha lá. Olha a barriga. Ela inclusive... Eu já estava comentando na produção. Nem parece que tá grávida. Não. Mas daí você olha a foto dela sem estar grávida, que a barriga dela é negativa. Aí você vê que ela tá grávida mesmo. E de muitos meses, né? Muitos meses. Ela deve estar de uns 15. Meu Deus. Ela... Eu vi umas fotos dela de biquíni na praia. É realmente um corpo impressionante. É muito bonita. Mas olha os seios. Ela deve estar, assim, adorando. Tá adorando. Peitão, né? Olha lá. Deve estar adorando. Porque ela exibe mesmo. Acho que grávidas na praia... Ela tá com cara de mãe, né? Olha lá. Tá com cara de mãe. É verdade. E grávidas na praia, elas devem usar. Elas podem usar. Tomando cuidado, né? De passar o protetor. Inclusive com a linha, né? Na barriga. Aquela linha escura, né? Se você tomar sol, ela pode ficar pra sempre. Então, precisa ter cautela. E também com as manchas de sol no rosto, né? Mas grávidas, com biquínis, com barriga de fora, assim, é muito bonito. Olha, que linda, 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 linda. Adorei. Ah, e agora? A Beyoncé, ela tá usando tudo, assim, pra ajudar. Ela tá com um decote maravilhoso no colo. Um maxi colar que ressalta mais ainda a exuberância do colo, do seio, né? Super valoriza. Manga pra tampar os braços mais gordinhos por conta da gravidez. E um vestido muito justo, já que ela tem um corpo lindo e super desenhado. Então, né? Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Olha isso, gente. E ressaltando a barriga mesmo. Demais. E a nossa querida Eliana. Também tá muito linda, né? A gente manda até desejos de boa recuperação, né? É, tadinha, né? Ela tá tanto tempo já em repouso, né? Olha, também é dona de um corpo incrível. Protegendo a bebê dela. E, assim, pra noite e pra ocasiões festivas, a renda, o gripe bordado é fantástico pra grávida. Porque depois você pode ajustar essa roupa, você pode levar numa costureira e ajustar e usar. É totalmente usável. Linda, linda. Olha lá. Gostei também. Não tem, assim, uma regra, né, Patrícia? Alguma coisa que... Falei, não. O que não pode usar seria o quê? O exagero, o desconforto? Não, uma roupa desconfortável. Não existe. E alguma coisa que você veja que tá apertada demais, né? Sim, sim. A roupa não serve... Até seis meses, eu acho que a roupa... A nossa roupa serve com algumas adequações. Isso. Mas após seis meses, é muito difícil servir. Porque se servir, ela vai ficar desconfortável. É. Um tecido plano. Um tecido elástico, não. Então... E no próximo bloco, a gente vai mostrar pra vocês essas adequações. Exatamente isso. O que dá pra você fazer na roupa que você já tem, até a hora, né? Que a barriga não tá tão grande assim, né? E também o que você pode fazer aí de customização numa calça jeans. Até pra quem tá aí um pouquinho fora do peso, gosta da calça jeans que tem e não quer deixar ela lá no guarda-roupa, ou você pode fazer essa customização e continuar usando essa calça jeans. Não tá grávida, mas tá barrigudinha, pode usar isso. Parte da ciência um pouquinho, vou dar um recadinho ali, olha. Pra você que tá pensando no seu futuro, ó. Uma dica bacana. Eu falo todo dia aqui pra você da Uniplan. Todo dia, todo dia. Porque é muito bacana, gente. Porque, olha só. A Uniplan é uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias, uma estrutura completa. Pra você se qualificar pro mercado de trabalho. A Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Pagando apenas R$ 169,00 por mês, você estuda em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você só paga R$ 50,00 pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha, não. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Você investe no seu futuro. Faça sua inscrição que é gratuita através do site aquivocêpode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Na Uniplan você pode. Então, faça já sua inscrição, não perca mais tempo. Combinado? E ó, a gente vai pro intervalo, a gente volta já já. Não perca o próximo bloco que é customização com o que você já tem aí na sua casa. Combinado? Então, não sai daí. Estamos de volta e agora tem prêmios pra você, de Arasatuba, Presidente Prudente. Você já comprou o SPCAP? Então, corre lá. Olha só como tá legal. O primeiro prêmio, R$ 5,000. O segundo, R$ 10,000. O terceiro, R$ 15,000. E no quarto, R$ 300,000 pra você. Tem ainda os giros da sorte. São mais 10 chances de você ganhar. R$ 2,000 pra cada ganhador. Pra concorrer a tudo isso, é só você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa R$ 15,00. O sorteio você acompanha ao vivo aqui domingo às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. Agora, a gente vai te dar uma dica muito especial, ó. Porque depois que o nenenzinho nasce, você também tem que pensar que você vai amamentar. Então, a roupa também influencia muito nessa hora. Porque você tá lá com o bebezinho encostado. Aí você vai ver a blusa é toda fechada. Você vai levantar, não dá. Às vezes você tá num lugar público. E isso complica muito a vida de quem tá amamentando. E a Tati tem várias dicas pra você. Veja só. Aí a mamãe teve o filhinho e na hora de amamentar. Pode ser uma dor de cabeça, mas a Mayra está aqui para descomplicar. Tem modelos que ajudam a mamãe a amamentar? Sim, vários modelos. Com zíper, com botões. Então, auxilia muito na amamentação. Muito bem. Esse vestido, por exemplo, é um longo. E ele tem uma facilidade. Ele vem com zíper na frente. Então, a gestante, ela usa... É uma peça de grávida. Ela vai usar a gestação inteira. Aí, após, ele vem com esse zíper na frente, que ele auxilia na amamentação. É só descer. E agora nós temos uma peça, como a Mayra já me disse, coringa. Toda mãe precisa de uma dessa. Essa é uma peça coringa. É uma regata de grávida. Só que essa, em especial, tem um detalhe. Ela vem com dois botõezinhos, que é prático para ela amamentar. Então, é só descer e depois abotoar. Prático, rápido e eficiente para a mãe e para o bebê. E agora, para finalizar, um look amamentação mais elegante. Uma peça mais chique. Ela usa na gestação. E ela pode sair para um evento, um jantar e parar para amamentar o bebê. É só descer. É uma peça funcional para amamentação. Viu só? Tem que pensar em tudo, mamãe. E tem que aproveitar também as peças que você já tem aí na sua casa. Às vezes, você tem um jeans que você ama, né? Então, eu vou te dar uma dica bem legal para você transformar essa calça jeans normal em uma calça para gestante. Ou então, você aí que já teve bebê, ainda está um pouquinho gordinha, inchadinha, né? Mas quer voltar a usar as suas calças. Você pode fazer essa customização que você vai ver agora. Música 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 Tá vendo só? Que boa dica. Facinho, você pode fazer na sua casa. Outra dica legal que a Patrícia trouxe, que ela usou bastante na gravidez, foi esse adaptador aqui, né, Patrícia? Olha só. É um extensor. Deixa eu pôr para cá, que eu estou com a blusa preta, para você ver melhor. É um extensor? Me conta. Isso, ele é um extensor, ele tem uma parte elástica e uma parte de tecido brim, né, bem grosso. Ele pode ser feito em uma costureira, bem adaptável, olha. Tem várias extensões de, várias metragens de botões. Você coloca ele na calça jeans, no botão que couber a sua barriga, tá? Ele vai ficar com o zíper um pouco aberto, aí você coloca a faixa. Entendi, daí fica aqui, abre o zíper, entendeu? Então, aqui você coloca no botão da calça, né? Isso, no fecho. Aí você abre o zíper embaixo e aqui você coloca na outra parte da calça. Aí você abre o zíper. Então, quer dizer, você vai ficar com a barriga aberta. Isso, um pouquinho aberto. Aí você fala, mas vai ficar feio, né, Mira? Então, daí você pega essa faixa aqui, que também é própria. É uma faixa de cotton, né, ou de lycra. Um tecido que fique confortável na sua barriga e você coloca. Normalmente a gente usa com batas, com blusas mais compridas e cobre. E cobre por cima. Isso fica confortável. Essas calças jeans, é importante dizer, tanto essa como as do vídeo, elas ficam adequadas no corpo de uma gestante até seis meses de gestação. Porque depois o corpo muda, o quadril abre e aí você tem que usar um jeans próprio para gestante, porque ele é mais largo no quadril, para ficar melhor acomodada a barriga, para te dar mais conforto, para não incomodar, né? Então, é importante dizer isso. É, geralmente essa adaptação que a gente mostrou agora é um vídeo da internet, né? Isso que a gente está deixando bem claro. É realmente uma adaptação para esse comecinho da gravidez e até o que você falou agora, né? Ela não é tão confortável quanto as calças feitas exatamente para a gestante. É o que eu sempre costumo dizer aqui no programa. Nada é tão bom quanto aquilo que foi feito exatamente para o destino, né? Exatamente, isso aí é um quebra galho, né gente? É uma gambiarra. Por isso que eu falei, acho que vale mais para quem está fora do peso e quer continuar usando a calça jeans do que para realmente quem está grávida, né? Quem está grávida não vai abrir mão do conforto do que quando ela colocar realmente uma calça jeans. Minha amiga que teve bebê agora, ela falou que ela quer continuar usando as calças jeans de quando ela estava grávida, porque é muito confortável. E elas são lindas, antes elas eram feias, hoje elas acompanham tendências de moda, com rasgos, com lavagens bastante interessantes, são muito bonitas, vale a pena. Além dela dar uma sustentada na barriga também, não é? Sim, é, para a barriga não ficar, né, uma coisa, a gente fala desprotegida, né? Te deixa durinha, te deixa... Muito bem, e olha, os ganhadores dos ingressos, ai, estão aqui, ó, aqui, ó, do Parque Smiley, foram Fabiano Oliveira Ferreira, daqui de São José do Rio Preto, e Eduarda de Jesus Bordão, também de São José do Rio Preto. Um beijo para vocês, Fabiano e Eduarda, parabéns, pode vir buscar aqui no SBT Interior de São José do Rio Preto, vocês têm direito a brincar em quatro atrações do parque, ok? Parabéns para vocês. E eu quero mandar um beijo, oi Mira, sou o Caio, mando um beijo para mim e para minha mãe Angelita. Não perdemos o seu programa, assistimos todos os dias. Beijinho para vocês. Mira, boa tarde, Eduarda de Pindorama, adoro assistir ao programa, mando um beijo, beijo para você, Eduarda, obrigada. Mira, manda oi para os seus filhos, Sara, João, Vitor e Vitória, eles te amam. Sou a Juliana de Aracatuba, manda um oi para mim também e para eles. Um beijo, então, para a família todos, beijo da Mira. Eu gostei muito dessas roupas de grávida, dá até vontade de engravidar de novo. É a Márcia de Presidente Prudente. Dá mesmo, Márcia. Faz o seguinte, compra as roupas e não engravida. Eu acho que eu vou fazer isso, vou começar a usar essas roupas de gestante e não vou falar nada. Dá até saudade da minha barriga. Não é, Márcia? Vamos fazer isso. Dá saudade mesmo, dá saudade. Pathy, obrigada, meu amor, por ter vindo. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Muita saúde para você e para o Théo. Obrigada. Um menino abençoado, lindíssimo. Daqui a pouco está fazendo um aninho. Parabéns, viu? Pela mãe zona que você é. Eu adorei participar, obrigada. Eu também, eu também. Você de casa que está gravidinha, saúde para você e para o seu bebezinho, tá bom? Obrigada pela companhia. Um beijão e até amanhã, meio dia e 15. Estou esperando vocês por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri